Lotoinha Já sabes quem sou Se quisesse eu vou Deixar-te cair na minha teia Agora eu me dou Depois acabou Já sabes qual é a ideia Isto vai ser Só uma noite Só uma e nada mais Vou dar-te a beber Do meu vendedor Em gestos mortais Viúva negra Viúva negra Viúva negra Viúva negra Vem, costa-te a mim Vem que eu digo-te assim Vem, tu não tenhas medo Mesmo que fique em segredo Amanhã é o fim Sim, amanhã já estou noutra Mas agora quero a tua boca Já sabes quem sou Se quisesse eu vou Deixar-te cair na minha teia Agora eu me dou Depois acabou Já sabes qual é a ideia Isto vai ser Isto vai ser Só uma noite Só uma e nada mais Vou dar-te a beber Do meu veneno Em gestos mortais Viúva negra Viúva negra Viúva negra Viúva negra Sabes que eu sou Viúva negra Tu cais quando o medo Esperas Sabes que eu sou Viúva negra Tu cais quando o medo Esperas Isto vai ser E sextos mortais Viúva negra Viúva negra Viúva negra Viúva negra Viúva negra Viúva negra